O ativista russo de extrema esquerda Sergei Dautsov vai ficar preso preventivamente até 15 de fevereiro, depois de ter sido detido pela polícia na última quinta-feira por alegações de justificar o terrorismo. O Dautsov, que tem 46 anos e lidera o grupo Frente de Esquerda, apoia a ofensiva russa na Ucrânia, mas critica frequentemente o presidente Vladimir Putin contra quem também já organizou manifestações. O ativista participou nesta sexta-feira de uma audiência em um tribunal em Moscou e afirmou que sua prisão tem razões políticas. Eu considero minha detenção e a tentativa de me prenderem como uma consequência direta das eleições presidenciais que vão acontecer na Rússia. Deixe-me lembrá-los que eu tenho apoiado os oponentes de Vladimir Putin. Os advogados de Udautsov disseram que a detenção aparentemente aconteceu por conta de alguma postagem nas redes sociais e afirmaram que vão recorrer da decisão. O líder de extrema esquerda já havia sido preso em 2014, quando cumpriu pena junto com o também oposicionista Alexei Navalny. O Kremlin reprime a oposição antes das eleições do próximo mês de março, nas quais Putin busca um quinto mandato.